Aústria de ti me caiu lho Mero minha eau que renuncio Sáquibute, Sáquibute Aústria de ti me caiu lho Mero minha eau que renuncio Aústria de ti me caiu lho Aústria de ti me caiu lho Aústria de ti me caiu lho Mero minha vida مриu lho Aústria de ti me caiu lho childhood Ilciá O soeba, sabalem o kabulem O aşkami, sabalem o rakamem Ya vira mama, o telefoni Aro, me bari chave Aro, me bari chave Oro, aro, me bari chave Oro, me bari chave Amém. 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 o postil bem o no fone cala a isto znači ipet e aixa pelo pepralece bate bisnil kaisi cor coro a isto vipepi aci era medleykance cala pindairo o safet pelo pedadece dai era medleykance cala pindairo a isto o sena penol samo pedaioce penol hype da te era medleykance a extra era medleykance pe kakose penol pebi gabde pebi pake era medleykance penol so sa dalengkide o senače o senače E que eu vou Nas-tei Corra-te-fe-neu E prista Me pare-pe-e-nha Concei-de-me Víde-se-nade Vizinho-va Vizinho-va Vizinho-va-te Vizinho-va-te-e Vizinho-va-te-e-nade 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 E que eu vou Vizinho-va-te-nade Pimim piangunça O moço Amití, jáber Fintairo Pê, Tandese E a Kifeze Aúy, é nobelo Pé, Tê, Tk, C, Eram, Dik, C Sobón, Ixarenasa, Efamínia Salam Fintairo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL